Quero agradecer a todos os ouvintes de dizer que estou me preparando para representar o município de Toledo. Carrego o título de campeão paranaense 2018 de motocross. Depois disso passei por várias dificuldades, duas fraturas, não está sendo fácil retomar agora nas categorias maiores. A gente sabe do preparo das equipes, mas enfim, tem o apoio dos patrocinadores, apoio do meu pai e da minha família. Eu vou tentar fazer o possível, sei que será bem difícil eu ir para o pódio, mas o importante é a gente ir bem na temporada da Pontona em Cascavel. Será o início da temporada e depois dessa pandemia está sendo muito difícil o meu preparo físico. Por mais que eu tente e não está respondendo porque eu gostaria, os equipamentos têm que ser muito bons e a gente vai tentar fazer o possível para pontuar bem no início da temporada. E já quero agradecer desde sempre o Motoclube de Toledo, a Prefeitura Municipal de Toledo, que nos estrutura. Enfim, preciso tentar dar o melhor de mim e quero registrar sem os meus patrocinadores, nada poderia fazer. Sei dos riscos que o esporte, mas eu tenho a minha família que me apoia, a minha vontade é de trazer mais um título para o Toledo. Mas sabemos as dificuldades e a gente vai tentar fazer o possível. Música 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 Música